Acho que vou para Hogwarts! Por que você acha isso? Veja por si mesma. Aqui está a carta. E também vi uma coruja passando. E onde ela está agora, Professor Sammeldor? Eu a vi escondida naquela caixa. Está falando desta aqui? Bem, talvez. Então... É a coruja para desempacotarmos. Vamos abrir imediatamente. Isso não é Hogwarts, mas vai servir. Esta é a Owlis. Ela pede para que a ensinem a voar. E a cor da rosa, como eu gosto. Hum, você pode alimentá-la. E ela diz que pode mesmo voar. Isso é o que vamos conferir. Sim, sim! Ela pode voar. Estou dizendo, eu mesma vi. Sammeldor, você tem uma imaginação e tanto. Primeiro precisamos ensiná-la. Eu acho que eu vi as instruções aqui. Aqui temos as dicas de voo. Primeiro precisamos sempre ter a certeza de que a coruja está completamente carregada. E é aconselhável usar o brinquedo apenas dentro de casa. Também temos de desplugar o ninho e colocá-lo sobre uma superfície plana. E ter a certeza de que há espaço suficiente para o voo. O que devemos fazer para ela voar? Temos que ter certeza de que os olhos dela estão brancos. Depois, movê-la para cima e para baixo. E ela vai falar... Então devemos colocá-la no ninho e ela vai voar por 10 segundos. Muito bem, vamos ver o outro lado. Uh, parece que a cor dos olhos pode dizer o estado de espírito dela. Olhos brancos significam que ela está pronta para brincar. Amarelo indica que ela está com fome. Os olhos azuis mostram que ela sente frio e que precisamos segurar a testa dela. Vermelhos significam que ela está triste e que devemos acariciar-lhe a cabeça. O verde mostra que ela tem gases. E você precisa pegá-la e dar uns tapinhas nas costas. Olhos laranjas indicam que ela está tonta. Por isso, prepare-se para fazer carinho na testa dela. A cor púrpura é para cantar. Você pode mover a coruja de um lado para o outro para ouvi-la cantar. Cor de rosa significa que ela nos ama. E precisamos fazer carinho na cabeça. E a cor do arco-íris mostra que ela está pronta para voar. Certo. Esta parece ser uma instrução mais detalhada. Semi, a sua tarefa é estudar isso. Missão dada é missão cumprida. Finalmente chegamos à nossa gracinha. Vamos ver os detalhes. Este é um lindo ninho azul. É lá que ela vai sentar. E aqui está o fio escondido para carregar. Muito bem, o que mais temos? Isto são frutas que podemos usar para alimentar a coruja. Tão deliciosas! Nossa pequena Ulis! Vamos, venha cá! Uau! Ela tem olhos tão grandes e amáveis. Olha só estas asas fofas que combinam com a cor dos olhos. Na parte de trás da coruja tem um botão para ligar, um alto-falante e... Sam, o que dizem as instruções sobre este botão? Ele é necessário para acordá-la e limpar as memórias dela sobre os voos. Também pode ser usado para jogar um jogo. Que tipo de jogo, Semi? Precisamos adivinhar a cor que está passando pela mente dela. Oh! Semi, estou intrigada. Vamos, vamos ligá-la. Parece que está com frio, querida. Deixa eu te aquecer. Assim. Su, acho que ela está com fome. Ela come frutas. Certo, os olhos dela ficaram amarelos. Significa que precisamos alimentá-la. Ups, parece que ela exagerou. Ah, ups! Bem, não é nada demais. O canto dela é de tirar o fôlego. Oh, Sam! Ela está tonta por sua causa. Olha, agora ela quer brincar conosco. Amigos, vocês já memorizaram a cor dos olhos que ela mostra? Escrevam nos comentários. Oh, não! Su, vamos! Estava vermelho! Tanto faz. Da próxima vez terei mais sorte. Você não pode ficar ofendido com esta gracinha. Até pode fazer cócegas na barriga dela. Assim. Su, estou ficando sem tempo. Tenho que ir para Hogwarts. Consegui! Estou em Hogwarts! Uhul! Samy, chega de brincadeiras. É melhor ensinarmos a nossa coruja a voar. Muito bem, então. Vamos lançá-la. Então, Samy, pode dizer o que fazer para soltar ela? Você deve movê-la para cima e para baixo quando a cor dos olhos dela se tornar branca. Agora, rápido, coloque-a no ninho. Samy, ela está voando! Você estaria uma boa professora. Mesmo que só sobe a minha orientação. Tenha cuidado, Aulis. É seu primeiro voo. Eu acho que a nossa coruja está cansada. Vamos colocá-la para dormir. Eu acho que está na hora de dizer tchau, amigos. Tenha um polegar para cima se gostaram dos nossos voos. Tchauzinho!